Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos iniciar a leitura, dois versos, três versos, antes do verso 11, do início do verso 11, os últimos versículos do capítulo 10, Hebreus 10, 37, maravilhoso é o Senhor. Hebreus, capítulo 10, verso 37 em diante. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque ainda, com pouco de tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O verso primeiro do capítulo 11 diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se podem ver. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai querido, A tua palavra foi lida e em teu nome nós estamos aqui e nós sabemos que uma bênção o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Mas nós precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos que tu nos ajudes a compreender a tua vontade, a não ter nenhuma barreira, nem emocional, nem de uma outra origem, para que impeça de que nós alcancemos o teu propósito. Por isso, nós suplicamos, aclara a nossa mente, liberta-nos para que possamos alcançar o entendimento do teu propósito para nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como a palavra diz que o justo viverá da fé, a nossa vida gira em torno da fé. E hoje é o que o Espírito Santo vai falar comigo e com você, sobre esta palavrinha tão pequena e que aos olhos daquele que não tem uma experiência com Jesus vivo, que foi morto, mas que ressuscitou o terceiro dia, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com esse Senhor, com esse Salvador, tendem a pensar em fé como autoestima, força de vontade, determinação. Na verdade, não é. Porque, deixa eu perguntar para os irmãos, quantos aqui, eu e você conhecemos, que num certo período de suas vidas foram muito dedicados ou ao estudo, ou ao trabalho, ou a qualquer outra atividade, mas que num dado momento veio uma circunstância econômica ou familiar, ou até mesmo da economia do país, e aquilo não foi frustrado. E se nós analisarmos, aos nossos olhos, ou aos olhos desta pessoa, ela pensava que tinha fé. Ela pensava, era isso que eu queria, e era isso que eu faria, custe o que custasse. e muitas vezes o homem se frustra, porque ele confunde esta fé redentora, salvadora, com a fé terrena. e a fé terrena, ela está aí para confundir o adversário das nossas almas, tentando cada vez mais colaborar com isso. há poucos dias atrás, nós tivemos aí um grande evento, promovido pelo príncipe deste mundo, justamente para confundir a fé, tentando trazer uma possibilidade de um volume monetário muito grande, e qualquer um que estivesse com a candeia vazia, ou não tivesse óleo de reserva, ou que a chama estivesse apagada, cairia nesse engodo do adversário, e depois o próprio adversário se riria dele. porque colocou a confiança, colocou a fé desta vida, para esta vida, em algo material, em algo que traria uma solução para esta vida. E o mais interessante, é que a forma como o Senhor deixa claro nesse verso, e que muitas vezes nós não prestamos atenção, é que o meu justo, como dizem algumas versões, o Senhor falando, Ele nos chama de seus, porque nós somos povo dEle, rebanhos do seu pastoreio, o justo viverá da fé. Viver da fé, é algo, aos olhos humanos, impossível. Aos olhos humanos, impossível. Nós vemos, o nosso dia a dia, entre o nosso trabalho, entre as nossas atividades, os jovens com seus estudos, com a vida iniciando, e o almejar, e o desejar crescer, o desejar prosperar, seus anseios, seus sonhos, só mesmo, quem tem uma experiência, com Jesus vivo e revelado, para entender e para compreender, que fé é esta? De que fé, está sendo falado, nesta hora? Meus irmãos, os heróis da fé, do Velho Testamento, como nós, esta semana, tivemos a oportunidade, de conversar, e compartilhar, com alguns irmãos, sobre, esse aspecto, da eternidade, o Velho Testamento, é algo maravilhoso, ele vem, ele é erigido, e ele, mostra, a sombra das coisas, que se cumpririam, no Novo Testamento, ou seja, se nós, entendemos, o propósito do Senhor, nas nossas vidas, analisarmos, nós não conseguimos viver, nem sem o Velho Testamento, nem sem o Novo Testamento, porque no Velho Testamento, está Jesus, de forma simbólica, de forma alegórica, de forma maravilhosa, revelado, onde, no Cordeiro, que proveu, ali, sua pele, para cobrir, a nudez do pecado, os nossos primeiros pais, Jesus estava presente, quando usou sanção, para dar vitória, ao seu povo, e que lutava, e que com o poder, de suas mãos, mas dado pelo Espírito Santo, vencia, exércitos, inteiros, e o nome do Senhor, era glorificado, Jesus está visto, no Velho Testamento, no meio, de uma fornalha, aquecida sete vezes, onde, três irmãos nossos, que nós vamos encontrar, na glória, quando nós, formos arrebatados, ou a qualquer momento, que o Senhor, quiser nos colher, nós vamos chegar lá, e vamos poder cumprimentá-los, a paz do Senhor, Ananias, Misael e Azarias, nossos companheiros, frequentam a mesma igreja, que nós, porque a igreja, que nós frequentamos, como é o nome dela mesmo? Igreja, fiel, eles pertenciam, à mesma igreja, e serviam ao mesmo Deus, que nós servimos hoje, e as mesmas fornalhas, hoje nós passamos, eu e você passamos, por fornalhas, aquecidas, uma, duas, três, sete vezes, mas Jesus, estava lá, porque quando o rei, mandou lançá-los ali, o rei olhar, olhou de longe, e viu, perguntou aos seus companheiros, nós não lançamos, três homens? E os, seus assessores, disseram sim, e o rei disse, mas eu vejo, quatro, e o quarto, é semelhante, ao filho dos deuses, louvado seja o nome do Senhor, como é que era o nome desse quarto, que estava lá no livro de Daniel, Jesus, o seu doce nome, seu santo nome, cujo nome, todo joelho se dobrará, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, nos gera uma compaixão, daqueles que resistem, a esta salvação, que mesmo, o mundo inteiro, pela mídia, o evangelho sendo pregado, quantas vezes, um para-choque de um carro, evangeliza, mas as pessoas, têm uma tendência, a ter o coração endurecido, e nos dá compaixão, porque quando Jesus voltar, e Ele nos arrebatar, quando Ele buscar a igreja fiel, quando Ele buscar aqueles, que ouviram a voz, do Senhor, e quiseram seguir, os seus caminhos, eles vão ter que se dobrar, vão ter que se ajoelhar, e vão ter que confessar, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, e nós já estaremos, no gozo do Senhor, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não podemos nos esquecer disso, e como, como nós fazemos, para não nos esquecer disso, a fé, exercitando a fé, como que nós exercitamos a fé, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, esses dias, estava meditando, sobre a consulta, a palavra, a consulta, a palavra, é algo maravilhoso, e é algo, que só funciona, pela fé, nós estamos citando isso, mas quantas outras coisas, só podem ocorrer, na nossa vida, pela fé, e a consulta, a palavra, muitos que um dia, experimentaram hoje, tentam banalizá-la, tentam dar outros nomes, tentam trazer, um aspecto de zombaria, mas nós, pela fé, vamos perseverar nisso, vamos conservar, por quê? Porque são, são riquezas de detalhes, que o Espírito Santo, nos ensinou, e nos permitiu conhecer, para que os nossos passos, sejam preservados, às vezes, nós até temos a condição, olha no banco, mulher, temos essa condição? Sim, temos aqui, marido, a conta diz que, tem o dinheiro, vamos comprar então, mas vamos consultar, ao senhor primeiro? Vamos, então consulte-se ao senhor, e o senhor diz não, e aí, é o momento, de que se nós, não estamos totalmente, no Espírito, vem aquela dúvida, aí eu acho, que você não estava, na comunhão direito não, seu dedo aí, bateu no lugar errado, seu olho, bateu no lugar errado, são os ventos, é a areia, e vem para confundir, mas se se obedece, depois de alguns dias, o que é que acontece? Vem o sinal do senhor, vem algo, que trouxe ali o alívio, que trouxe o consolo, e que mostrou, o porquê, que o senhor disse não, a respeito daquela compra, nós estamos dizendo aqui, um exemplo, simplório, um exemplo, bem simples, da nossa caminhada, do nosso dia a dia, porque a obediência ao senhor, ela é algo, que vem pela fé, Abraão, quando saiu, o senhor disse, vai para a terra, que tu não conheces, uma terra que eu te mostrarei, não tinha mapa, não tinha um GPS, não tinha uma coordenada ainda, o senhor disse, vai, e ele foi, deixa a tua parentela, ele não abandonou, a família dele, não, deixar a parentela, fala de deixar, as coisas que porventura, podem trazer uma influência, nas decisões, que o Espírito Santo, um dia, determinou para você, e ele foi, e ele obedeceu, e o fato, de ele ter obedecido, trouxe a ele vitória, trouxe a ele a vida, garantiu-lhe a vida, eterna, revelada no Velho Testamento, louvado seja o nome do senhor, aos estudos, à criação dos filhos, temos que criá-los, temos que educá-los, eles tem que estudar, se o senhor, não tiver voltado até lá, eles vão se casar, e eles vão ter os seus filhos, nós teremos os nossos netos, servindo ao senhor, mas tudo isso, fazemos, pela fé, porque sabemos que, Jesus vai voltar, a qualquer momento, por isso, o primeiro verso, que nós lemos, fala exatamente disso, por isso, eu quis que os irmãos, lessem comigo, porque ainda, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará, o mundo, com a sua materialidade, com a sua vaidade, com a disputa, uma competitividade, irmãos, que impressiona, temos que ter cuidado, para que os nossos filhos, eles não entrem, nesta, 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 coisa, que o adversário, tem tentado influenciar, até os pequeninos, com os jogos, com os brinquedos, não, o vizinho tem isso, tem que ter também, e fulano, conseguiu isso, tem que conseguir também, isso é algo, que, é a fé desta vida, não nos levará, para a eternidade, e para ensinar, os filhos, dentro dessa competição, louca, que o mundo, tem tentado colocá-los, somente, pela fé também, para transmitir, uma palavra no espírito, para dizer, meu filho, porque o vizinho tem, não significa, que você precisa ter também, porque o coleguinha, de escola tem, não significa, que você precisa ter também, é nós pais, é a igreja, orando, para que os filhos, sejam educados, nesta fé, numa fé redentora, numa fé que vem da eternidade, nos conduz, nos mantém, nos sustenta, e um dia nos levará, para a eternidade, louvado seja o nome do Senhor, a fé, ela proporciona a nós, a condição de acertarmos, porque, a palavra de Deus, quando se refere a fé, ela é muito clara, tudo aquilo, que não provém de fé, é pecado, e muitas pessoas pensam, o evangelho, é muito difícil, é difícil, para quem não quer a eternidade, que a palavra de Deus, diz que qualquer luta, que passemos aqui, qualquer provações, que estejamos enfrentando aqui, seja conosco, vivendo nos Estados Unidos, seja com os nossos irmãos, na Rússia, no Japão, no Brasil, onde quer que seja, caminhando, na presença do Senhor, vivendo, servindo ao Senhor, com alegria, com obediência, com sensibilidade, a voz do Espírito Santo, só existe, uma coisa que é certa, vitória, sobre vitória, para as nossas vidas, e esta vitória, independe, de quanto você tem de dinheiro, de onde você mora, de que marca de roupa você usa, que carro que você tem, louvado seja o nome do Senhor, por isso, que a felicidade, do servo do Senhor, é saber, de onde ele veio, onde ele está, e para onde ele vai, maranata, ora vem Senhor Jesus, a fé, é o firme fundamento, das coisas que não se veem, mas se esperam, eu e você, temos muitos planos, enquanto estamos, nesta vida, enquanto estamos, neste mundo, vale lembrar, e sempre, não podemos nos cansar, de dizer isso, nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos cidadãos, do céu, nós somos cidadãos, da eternidade, há uma morada, há uma mansão, preparada para mim, e para você, na eternidade, você mora bem, aqui nesta vida, amém, louvado seja o nome do Senhor, você vai morar, muito melhor, quando entrar, nos portões celestiais, e ouvir do Senhor, vim de bendito, meu Pai, possuir por herança, o reino, que vos está preparado, enquanto estamos aqui, vivamos, pela fé, sirvamos ao Senhor, como se ele fosse voltar, daqui a dois segundos, um segundo, daqui a pouco, que bom seria, se nós encerrássemos, este culto, na eternidade, mas para pensar isso, para dizer amém, a esta frase, só pela fé, só pela fé, porque o mundo, tende a nos dizer, que Jesus voltar, bobagem, não vai voltar nada, quanto tempo, eu ouço isso, quanto tempo, as pessoas falam disso, e eu nunca vi nada, mas a igreja fiel viu, a igreja fiel, tem acompanhado, e ela tem visto, que as trombetas, que deveriam ser tocadas, que antecediam o momento, da volta do Senhor Jesus, elas já tocaram, meus irmãos, é muito sério isso, nós não podemos deixar, que as coisas deste mundo, endureçam os nossos corações, esfrie os nossos corações, de pensarmos que não, nós temos que estar, com a nossa mente, voltada para a eternidade, constantemente, isso, diz respeito, ao nosso convívio, ao nosso relacionamento, entre irmãos e irmãs, amarmos uns aos outros, tratarmos o nosso irmão, como nós gostaríamos, de ser tratados, com respeito, com dignidade, sabendo de que, quando a última trombeta ecoar, nós vamos ouvir, os nossos nomes, e vamos subir com eles, juntos com aqueles, que são salvos do Senhor, para viver, nesta vida eterna, com o Senhor, isso só se entende, pela fé, somente pela fé, para alcançar, o entendimento, das coisas eternais, e do sentido, da nossa vida, este culto, este culto foi feito, pela fé, nós não viemos aqui, com outra intenção, senão sabendo, pela fé, que o Senhor, teria um banquete, para nos servir, e eis aí, o seu banquete, a sua palavra, sendo trazida, e ao nosso coração, ela chega, com um alimento, que é vivo, que é verdadeiro, que tem substância, e que vai nos dar, força para prosseguir, para saber, que a qualquer momento, nós estaremos, com o Senhor, na eternidade, eu e você, creamos, que o Senhor, é por nós, e se o Senhor, é por nós, quem será contra nós, o mundo inteiro, pode se voltar contra nós, nós estaremos seguros, como as pombas selvagens, mencionadas no livro de Cantares, escondidas na rocha, elas estão escondidas, mencionadas no livro de Cantares, mostrando profeticamente, que eu e você, quando nós tivemos, um encontro com o Senhor, pela fé, nós entramos, debaixo das suas asas, nós nos escondemos, na rocha, que se chama Jesus, e ali, seja trovão, seja chuva, seja tempestade, tornado, furacão, o que quer que venha, vem a neve, vem o que for, a enxurrada, a chuva, os ventos, a nossa casa está firme, porque ela está construída sobre a rocha, e nós fizemos isso um dia, nós construímos a nossa estrutura espiritual no Senhor, pela fé, crendo que Ele é o Filho de Deus, Ele foi prometido, Ele veio, nasceu o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, Ele disse que morreria, morreu, mas Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, ressuscitou, e depois disso, se apresentou diversas vezes, e disse, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor, os que creram, viram, os que creram, tiveram uma experiência a mais com o Senhor, e um dia, Ele prometeu voltar para nos buscar, Ele voltará, para nos buscar, para nos dar um novo nome, escrito numa pedra branca, pela fé, glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque o Espírito Santo, trouxe isso a nossa memória, para que nós não nos apeguemos aos valores desta vida, e que Deus nos abençoe, trazendo ao nosso coração, uma mentalidade de eternidade, não nos deixando apegar, às coisas desta vida, que nós não ajuntemos riquezas para esta vida, mas que nós olhemos para o tesouro, Jesus, que está guardado para nós na eternidade, bendito seja o nome do Senhor, vamos bem dizer o Senhor com louvor, e eu veni a ser melhor do Senhor... e eu veni a ser melhor do Senhor... ouvemos ver o Senhor reivindível... Obrigado.